Olá! Como você está? Como você está? Aguardem, por favor, enquanto a coisa se processa. Eu gostava de conseguir disparar assim. Ah, mas não consigo. Tem que ser mesmo assim. Infelizmente terá mesmo que ser assim. Hold on, boys! Hold on! Holy shit! Como é que eu vou fazer este tiro? Eu gostava de não falhar. Mas estou a trame muito da mão. Motherfucking bambis! Espera aí. Não consigo subir para cima disto. Comenticamente. Mas não consigo subir para cima disto. Não, não consigo subir para cima. Bem, empurra. Para ficar sobre isso. Fuck Merda Foda-se que o gajo está mesmo ali, mas eu tenho medo destes gajo Foda-se que o gajo está mesmo, mas eu tenho medo destes gajo Foda-se que o gajo está mesmo, mas eu tenho medo destes gajo Foda-se que eu não consigo disparar Daqui eu não consigo disparar Filha da puta, meu O que é que se ele estivesse ali em cima? Filha da puta e com a casa Filha da puta Já me acertaram, paneleiros do caralho Foda-se Cabrões de merda, meu Porque é que eu me fui Filha da puta 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 e com a fratura Tranquilo Filha da puta 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 O que é isso? Foda-se! RUN! Foda-se! São três! O pessoal é que eles estavam a disparar um contra o outro, mas não estão. RUN, BITCH! RUN! Pensava eu, mas não. Andava eu atrás dela. Como um príncipe atrás da Cinderela. Tristei-me. Venha para o tapé! Me diz um palavra. Veste por o que eu estou aqui? Todos estão por mim. Oh meu Deus! Estou na lua. Estou na lua. Não me chateias que ele agora estou na lua. Estes edifícios aqui atrás. Estou na lua. Estou na lua. Estou na lua. Luciana Mateus, obrigado. BH obrigado. Oh f***. Oh f***. Time to reload bitch. Time to reload. Potato M. F***. Potato M 1, 2, 3. HOLY SHIT MOTHERFUCKY POTATO EM RUN BIĂCH RUN tanta gente, sócio what the fuck HOLY SHIT Files da puta tanta gente Ei man come here come here shhh Dude they're coming they're coming dude They're coming There's three bandits Dude dude wait wait They're coming after us Hide Caralho I'm gonna get that guy Run Oh my god I will survive Fuuuuuuuuuuuuuuuck I will survive this you bitches Bitches I will survive Fuck 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 Carrega essa merda Motherfuckers Fuck 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 Estou tudo fraturado e o caralho! Estou tranquilo! Tantos caralho Vou ficar aqui um bocado a recuperar a energia Vida Se não estou fodido Meu Deus mas Essa apurada Vão ver se o filho da puta Cá está ali Oh, ele está Cáu Cáu Oh, aquele está mesmo morto É que ele está definitivamente morto Foda-se 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 Foda-se